O cantor Belo se envolveu em uma baita confusão no camarote durante a segunda noite de desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. O bafo foi tão grande que acabou sendo registrado por equipes de repórteres que estava no local. Antes de contar tudo, dá uma força pra gatinha aqui, se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos, e não perder nada. De acordo com fontes que estavam presentes na hora da treta, um homem que estava no camarote começou a provocar o cantor e sua esposa, a musa fitness Graciane Barbosa. Belo, que não é de levar desaforo pra casa, não deixou barato e acabou xingando o cara de volta. A coisa ficou feia quando Belo tentou partir para cima do desafeto, mas foi impedido pelos seguranças do camarote. O pau quebrou de vez e a confusão chamou a atenção de todos os presentes no local. A equipe de reportagem da coluna Léo Dias registrou o momento em que o cantor foi retirado do local pelos seguranças, visivelmente alterado. Procurada pela coluna, Graciane explicou que o cara que começou a confusão estava muito bêbado e que tudo não passou de uma besteira. Eu até achei que era brincadeira, disse a famosa. Há vários vídeos na internet, de pessoas chamando Belo e Graciane de caloteiros, pois o casal tem vários processos na justiça por não pagar suas dívidas. O que será que vai acontecer agora? Será que Belo vai se envolver em mais confusões durante o carnaval? Só acompanhando a gatinha aqui pra saber. Digita aqui sua opinião sobre isso nos comentários. Até a próxima da gatinha!